Uma chuva diferente agora está se formando O que é temporal de bênção e poder? O calor tão glorioso invade toda a igreja Qual a autoridade vai? Quinhentos graus de puro, fogo santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover em guias estranhas por todos os lados Tem hora, quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Vejo milhares de anjos Desse lado tem vitória Desse lado tem vitória Desse lado tem vitória Sendo batizados na glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai Santo nome de Jesus Quem crê que nesse nome há poder Levanta a boa e dá um bravo de glória a Deus Uma chuva diferente Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja Quem é a igreja de Deus aí? Temporal de bênção e poder É poder É poder Um calor tão glorioso Destruindo Tudo que há de você Quinhentos graus de puro fogo Santo e poder E já fez Enfermidade desaparecer E já fez O inimigo O dia de você Uma nuvem de vitória Continua na igreja A previsão nos diz Que ainda vai chover Vai chover Linguas estranhas Por todos os lados E nesse temporal Quero sair molhado Molhado e revestido Por esse poder Agora o impossível Vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa É a promessa de Deus Vai descer Por esse poder Aleluia! É poder Aleluia! 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 Já começa a acontecer Aleluia da cria бо x amiga Inundando os irmãos Fez milhares de anjos Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Sendo batizados, dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Assim comigo lá em cima Já começa a acontecer, vai Aleluia daqui Inundando os irmãos Fez milhares de anjos Desse lado tem poder Eita glória Sendo batizados Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Isso é pra quem crer, meu irmão Quem crer vai Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai Pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus de puro O povo santo e poder É poder É poder Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Hoje é dia Hoje é dia Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Eu recebo a unção de Deus Aleluia! É! Eu quero mergulhar Nos rios do Espírito Entrar na dimensão Do sobrenatural E onde esses rios me levarem Eu irei E cada vez mais fundo Eu mergulharei E aquilo que, oh meu Deus Deserta em mim E você será E a terra seca Em mim se faz Mas não se ao E os poços e os valios Dentro do meu coração O que é que acontece, hein? Cheio de águas vivas É! Mas sempre será Eu creio A cura logo vem Vem, 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 vem E ninguém pode impedir Os rios do Espírito Estão passando por aqui A nuvem da unção Repousa sobre nós É hoje o dia Não há como impedir Eu creio Hoje é dia de romper Você que está em casa Agora Em nome do Senhor Vai Eu, vem, declara Com a tua boca Agora A unção de Deus Pode invadir a tua casa Agora Hoje é Hoje é o dia Que Deus me terminou Eu creio Nisso Isso, levanta a sua mão Você que está em casa Você aqui, vai Hoje é dia de romper E eu recebo a unção De Deus Eu recebo a unção De Deus Mais uma vez Declare comigo Hoje é dia de romper Hoje é o dia Hoje é o dia E eu recebo Eu recebo a unção De Deus Hoje é o dia de romper Recebo aí Na tua casa Na tua família Oh, aleluia É um som de Deus Um som de Deus Um som de Deus Aleluia Já na alva luz Do dia Lá estava a cena Que me impressionou Um anjo preso A Jacó Que por sua bênção Dutou E jamais desistiu Jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia Não sairia dali Sem sua bênção Na mão De tanto Ele insistiu O anjo Me tocou E abençoado Ele foi Eu quero ouvir Vai Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela Eu não vou sair daqui Não vou sair daqui Não vou sair daqui Não vou sair daqui Ah, 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 ah Não posso mais ficar Sem ti, sem ti Nada vai impedir A unção de Deus Sobre mim Eu preciso, Deus Preciso de uma bênção Não vou desistir Aleluia Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Não vou sair daqui Eu preciso, Deus Se eu me tocar Não posso mais ficar Sem ti, sem ti Nada vai impedir A unção de Deus Sobre mim Sobre mim Eu não abro mão Da unção de Deus Na minha casa Na minha vida Sobre os meus filhos Diga isso A unção de Deus Quando invade A nossa vida Faz toda a diferença Não largava um anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção Na mão De tanto ele insistiu Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Eu profetizo hoje Essa nova unção Na tua casa Na tua vida Em nome de Jesus Não posso mais ficar Sem ti Sem ti Nada vai impedir Nada vai impedir Diga comigo Sobre mim Sobre mim Preciso de uma bênção Isso vai Sem ela eu não vou Não vou sair daqui Quando o Senhor me tocar Quando o Senhor me tocar Sente, sente, Senhor Sente, sente, Senhor Eu preciso Eu preciso ter Ti Preciso de uma bênção Não vou resistir Aleluia Não vou sair daqui Não vou Eu não abro mão Eu não abro mão Sem ti Sentir Nada vai impedir Sobre mim Ao som de Deus Sobre mim Oh, aleluia Oh, aleluia Aleluia O Todo Poderoso Está aqui, hein Oh, aleluia Feche os teus olhos Neste lugar E eleve o pensamento Nas alturas E pela fé Tome em Jesus Mas pra isso é preciso O romper da multidão A Tua cura acontecerá Quanto tempo esperou Eita Não pare agora Apenas um toque Irá mudar O destino de Tua vida A Tua história Eu creio Jesus Jesus O Filho De Davi Está Está passando aqui Faz cura Pois a virtude Oh, coisa linda Toque agora Estenda a mão O Todo Poderoso Está aqui Cristo já está passando aqui Tome a multidão E toque nele E tudo está passando aqui O Todo Poderoso Está aqui Cristo já está Meu Deus Estenda a Tua mão E toque nele Ele vai te curar Chame a atenção do Mestre Com Tua adoração Toca nele pela fé Ele vai parar E vai liberar virtude Pra você Creia nisso Em nome de Jesus Um certo dia Uma mulher Já não tinha esperança Ela Você pode estar assim também Olha Ouviu falar o nome de Jesus Esse nome poderoso Que curava E Ele ainda cura A esperança Ela voltou Pois naquela hora ali Jesus passava Mas existia uma multidão O que que ela fez? Ela rompeu E foi curada Eu creio Jesus O Filho de Davi Está Esse é o meu Deus Até a orla Faz cura Pois a virtude Alme Toque agora Estenda a mão O Todo Poderoso Está aqui Cristo já está passando aqui Abre a multidão E toque nele E toque nele O Todo Poderoso Está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a Tua mão E toque nele Ele vai Te curar Ele vai Ele vai Curar você Todo Poderoso Está aqui Cristo já está Roupe a multidão Roupe a multidão O Todo Poderoso Cristo já está passando aqui Estenda a Tua mão Ele vai Te curar O Todo Poderoso Está aqui Cristo já está Passando aqui Ele faz Ele ainda é o mesmo Ele opera o Teu milagre O Teu milagre O Teu milagre Eu creio nesse Deus Aleluia E toque nele Ele vai Ele vai Te curar Receba Receba O Teu milagre Ele está aqui Aleluia Aleluia Glória a Deus Vamos lá Aleluia Eu Te amo Deus Eu amo Te louvar Senhor Canta comigo Vai Senhor Eu não vou Me perder De Ti Dos meus lábios Nunca sairá Nunca sairá Um sim A tudo aquilo Que deseja Ocupar O que? O Teu lugar Dentro de mim Por que sou O povo Escolhido Eu sou propriedade Eu conheço Tua voz Quando chamas O meu nome Sinto Sinto a minha alma Estremecer Eu carrego em mim A vida Glória Do Deus Israel Não me curvo Ao pecado Levando a bandeira Prefiro ser fiel Minhas vestes Já vêm Não vou me contaminar Com manjares Com altares Que não servem Pra Te adorar Eu quero Te adorar Deus E sem ser Não vou me torrer Não vou negociar Vou me manter de pé Não abro mão Da o sol Se a vida O fim Guardando minha fé Aleluia Eu carrego em mim A vida Glória Não me curvo Ao pecado Levando a bandeira Prefiro ser fiel Minhas vestes Já vêm Não vou me contaminar Com manjares Com altares Eu quero Te adorar E essência Vem de Deus Não vou negociar Minha comunhão Minha comunhão com rei Vou me manter de pé Eu quero Te adorar Enquanto o Espírito de Deus É vindo em mim Não provarei Os manjares do mundo De qualquer maneira Eu não vou ficar Eu não sou daqui O céu é meu lugar Não me concordo Com a iniquidade Eu não sou daqui Eu não sou daqui Eu não sou daqui Eu não sou daqui Estou armado Contrava a glória Revestido Pela armadura de Deus Eu não sou daqui Eu não sou daqui Eu não sou daqui Não vou me corromper Minha comunhão com rei Vou me manter de pé Minha comunhão com rei Minha comunhão com rei Eu não sou daqui Se vindo até o fim Guardando minha fé Minha comunhão com rei Não vou me corromper Eu não vou Não vou Não vou negociar Como eu não me estiver Servindo até o fim Passando minha fé Até a volta do Senhor Até a volta do Senhor Eu quero estar de pé Aleluia Aleluia Glória a Jesus Vai haver festa no céu E vai ter anjos voando E a igreja de Jesus Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo Se prepare meu irmão Pra com Jesus se encontrar Vai haver festa no céu Eu vou Quem vai também Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo Vou abraçar Vai haver festa no céu Vai haver festa no céu Eu vou E a igreja de Jesus Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo Vou abraçar Se prepare meu irmão Se encontrar Vai haver festa no céu Eu vou Em nome de Jesus E você vai também E você vai também Aleluia Naquele grande banquete O noivo Vou abraçar Se prepare meu irmão Pra com Jesus Se encontrar Eita Aí na tua casa Também meu irmão Dá lugar aí Este fogo é poderoso É fogo Vai queimando o pecado Desfazendo todo o mal Igreja Muito fogo vai descer Até o crente gelado Diz aí Vai ser feio Que você Eita glória Aqui tem glória Glorificando Irmão Vai assim É glória É fogo E o som Aqui tem glória 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 Eita glória É glória Que sobe É fogo E o som É tanta glória Eu vejo glória Que tem glória É glória 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 Sobre o altar Só ouço glória Glória Em toda igreja Faz o tempo abalar É tanta glória Eu vejo glória Glória É glória 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 Sobre o altar É muita glória 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 Em toda igreja Deus está neste lugar Tira a mão do bolso Pra adorar Assim ó Glória Deus está aqui Glória E vai operar Glória É só você Glorificar Glória Está caindo aqui Glória Sobre este lugar Glória Se desse fogo te queimar É fogo de Deus meu irmão Glória Deus está aqui Glória E vai operar Glória É só você E emprestar um pouquinho Pra Jeová meu irmão Glória Está caindo aqui Glória Sobre este lugar Glória É muita glória de Jeová Vale um glória a Deus Aê! Aleluia! Obrigada meninos Obrigada meninas Obrigada pelo carinho Obrigada MK Obrigada Vital Toda a equipe da 93 Obrigada Andréia Eu amo muito vocês Deus abençoe Edinho Obrigada Catita Rebenção A Bruna O Rodrigo Que estão aqui me acompanhando Obrigada de coração Aleluia Aleluia É bom demais estar aqui A Jaque também Que me maquiou Me deixou linda Maravilhosa Glória a Deus Valeu só Deus não rejeita Oração é alimento Nunca vi um justo Sem resposta Sem resposta Ou ficar No sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Vai Vem então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Esquisando louve Passa a perda Não importa louco 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 Deus vai na frente Abriendo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espíritos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Pega suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louco Com muito louco Com muito louco Com muito louco A gente precisa entender Obrigado Jesus Eu te amo Deus Quando ele fica em silêncio É o que está trabalhando Basta somente esperar Esperar o que Deus irá fazer Quando ele estende suas mãos Quando ele estende suas mãos É a hora de vencer Então love Simplesmente love Love, love, love Tá chorando Love, love, love Precisando love Tá sofrendo Love, love Não importa love Invade o céu Deus vai na frente Abriu o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém Ele trabalha Ninguém abre Ninguém fecha Só o Senhor pode fazer isso por você Pega Comece a cantar Com muito louco Aleluia Isso, canta comigo, vai Com muito louco 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 Louco Oh, aleluia Glória Aleluia Glória Em nome do Senhor, como e do louvor. A Ele, a glória, a honra, o louvor para todo o Senhor. Amém. Eita, glória! Aleluia! Casa, canta com a gente também, vai. Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você vem aqui Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênçãos Ele tem Pra te dar Recebe aí Você tem que lutar Pra acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use a tua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Não diga que a vitória nunca vem Porque a vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em tua frente está Deus abre o caminho nesse mar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é teu O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos teus E você vai passar Eu creio, hein Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos teus Isso é pra quem crê Quem é o homem Que teve o poder De andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer O mar se calar No momento em que a tempestade vier Ele vem com toda autoridade E manda calma Quem é o homem Que teve o poder De fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar Perdeu Esse caminho no meio do mar Que teve o poder 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 Então solta a voz pra adorar Quando eu estiver Frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem Com fé Só ele Abre o mar Não tenha medo Irmão Se atrás Vem fora Oh Deus vai te atravessar E você vai Retoar O hino da Vitória Toda vez Que teve o poder Que teve o poder Chame logo esse homem Para te ajudar É nas horas mais difíceis Pode te ver Pode te chamar esse homem Que teve o poder Se passarem pelo fogo Não vai te queimar Aleluia Se passarem pelo fogo Não vai te queimar Aleluia Que o mar atravessou E no nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado Cantou Aleluia Vou seguir Vou seguir Os passos de Eu vou Eu vou Vou levar Eu vou 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 Nos braços Nos braços Nos braços De Jesus Quando o crente Está firme Nos pés Do Senhor Ele passa pela palma Cantando Cantando louvor Ele levanta Mas tem que sair O crente não Deixa a cruz Mas leva até o fim Se carilho Ao seu lado Ele não sente não O Senhor A proteção Fora um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos Para proteger Vem guardado Desistir Porque Não desista Não desista Não desista Não Nós somos cidadãos Do céu Seremos Arrebatados Aqui Aleluia Oh Eu vou Ver o Senhor Passe a Passe Aleluia 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 Não queria voltar só pra ver o meu bem Frente a frente com o pai, só cantando assim Santo, santo é Senhor, para sempre cantaria Aleluia Se imagina no céu cantando no grande coral É faltado É o Senhor Se você está cheio Sairá um sim A tudo aquilo que deseja Ocupar o teu lugar Dentro de mim Porque sou povo escolhido Eu sou propriedade particular Eu conheço tua voz Quando chamas o meu nome Sinto a minha alma estremecer Eu carrego em mim Minha essência vem de Deus Não vou me conter Não vou negociar Minha comunhão com o rei Vou me manter de pé Não abro mão do chão Servindo até o fim Guardando minha fé Eu carrego em minha vida Glória do Deus de Israel Não me culpando Não me culpo ao pecado Levando a bandeira Prefiro ser fiel Minhas vestes já lavei Não vou me contravinar Com altares Com altares Que não servem pra te adorar Minha essência vem de Deus Não vou me contravinar Não vou negociar Minha comunhão com o rei Vou me manter de pé Não abro mão do chão Servindo até o fim Guardando minha fé Eu sou o templo santo O Espírito de Deus habita em mim Não provarei os manjares do mundo De qualquer maneira Eu não vou ficar Eu não sou daqui O céu é meu lugar Não me conforre com a iniquidade A vareja mentira Eu não tolero Jesus a fé Estou armado contra a glória Revestido pela armadura de Deus Minha essência vem de Deus Não vou me contravinar Não vou negociar Minha comunhão com o rei Vou me manter de pé Vou me manter de pé Não abro mão do chão Servindo até o fim Guardando minha fé Guardando minha fé Aleluia 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 Ele é fiel Ele é fiel Eu amo este Deus Deus não rejeita a oração Aleluia Ele não deixa não, 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 não Faça somente o que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Vai! Então ouve, oh, aleluia Se você não ouve, está sofrendo ouve Precisando ouve Está sofrendo ouve Não importa ouve, ouve Não importa ouve Não importa ouve Não importa ouve Deus vai na frente Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Eu queria chamar aqui o Delino Eu queria chamar aqui Ele precisa entender O que Deus está falando Mas a linda é Jesus Oh, aleluia Quando Ele fica em silêncio Porque está trabalhando Vai, Delino Basta somente esperar Basta somente esperar O que Deus sempre irá fazer Oh, aleluia Vai, Maria Adora, Senhor Quando Ele fica em silêncio É a hora de vencer 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 Deus vai na frente Abriu o caminho Vendendo as correntes Virando os vestidos Ordena as mãos Para contigo lutar Ele abre as portas Para ninguém vai sentar Ele já vai É a hora que dê em cumprir A caminha contigo De noite a de dia during o dia Sia Rose Eu posso dar uma amigurada Vou dar uma caminha Forne Jakarta 하, 발 What the noise 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 A caína A caína How to hear how to hear How to hear How to hear What nic How to hear how to hear Por muito amor 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 Agora o Senhor Exalte o Senhor Doente ao Senhor A glória é dEle, a honra é dEle O louvor é pra Ele Aleluia A salvagem é prazer em conhecer Meu amado Que me esteja lindo Que veja a vida, a glória é dEle Com muito louvor A glória A glória Que me impressionou Um anjo Que me impressionou Um anjo Não para não, irmão E jamais Jamais Desistiu Não largava um anjo Que me impressionou Que me impressionou Não sairia Que me impressionou Que me impressionou Que me impressionou De tanto Ele É você, meu irmão, vai O anjo Que me impressionou 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 Não pode mais ficar sem Ti Sem Ti A glória é dEle Tem o sal de Deus aqui, eu sei Preciso de uma leução revelada Yeah! Vai! Aleluia Quero ouvir, vamos lá Uma chuva diferente Agora está se formando O que que é Temporal de bênção e poder O calor tão glorioso invade toda a igreja Qual a autoridade? Vai! Quinhentos graus de puro Como serve poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover linguagens estranhas por todos os lados Temporal, quero sair, molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder Já começa a acontecer Já começa a acontecer Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos O fogo vai descer por esse poder Vejo milhares de anjos Desse lado tem vitória Desse lado tem vitória Sendo batizados na glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sendo batizados na glória Santo nome de Jesus Quem crê que nesse nome há poder Levanta a mão aí Dá um bravo de glória a Deus Uma chuva diferente agora está inundando Esta igreja Quem é a igreja de Deus aí? Temporal de bênção e poder É poder É poder Um calor tão glorioso Destruindo Tudo que há de você Quinhentos graus de puro fogo Santo e poder E já fez a enfermidade desaparecer E já fez o inimigo Desaparecer Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover linguagens estranhas por todos os lados Se nesse temporal quero sair molhado Molhado e revestido Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai nascer por esse poder É a promessa É a promessa de Deus O fogo vai nascer por esse poder Aleluia É a promessa de Deus É a promessa de Deus É a promessa de Deus Aleluia É a promessa de Deus 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 Inundando os irmãos É a promessa de Deus Vejo milhares de anjos Desse 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 lado tem poder Desse lado tem vitória Sendo batizados Sendo batizados Dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não registra Pelo santo nome de Jesus Assim comigo lá em cima Já começa a acontecer Vai Aleluia É a promessa de Deus E o fogo cai Toda enfermidade não registra Pelo santo nome de Jesus Isso é pra quem crer, meu irmão Quem crer, vai Aleluia Toda enfermidade não resiste Sai Pelo santo nome de Jesus 500 graus de puro O fogo está de poder É a promessa de Deus É a promessa de Deus Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus Hoje é dia, hoje é dia Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Eu recebo a unção de Deus Aleluia É Eu quero mergulhar Nos rios do Espírito Entrar na dimensão Do sobrenatural E onde esses rios me levarem Eu irei E cada vez mais fundo Eu mergulharei Que aquilo que, oh meu Deus Deserto em mim Você será E a terra seca em mim se faz Mas não se há E os poços e os valios Dentro do meu coração O que é que acontece, hein? Cheios de águas vivas É Mas sempre serão Eu creio A cura Vem 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 E ninguém pode impedir Os rios do Espírito Estão passando por aqui A nuvem da unção Repousa sobre nós É hoje o dia Não há como impedir Eu creio Hoje é dia Você que está em casa agora Em nome do Senhor Vai Eu Vem Declara com a tua boca agora A unção de Deus pode invadir a tua casa agora Hoje é Hoje é o dia Que Deus determinou Eu creio Nisso Isso Levanta a sua mão Você que está em casa Você aqui, vai Hoje é dia Dia de romper E eu recebo a unção de Deus Eu recebo a unção de Deus Mais uma vez Declare comigo Hoje é Dia de romper Hoje é o dia Hoje é o dia E eu recebo Eu recebo a unção de Deus Hoje é o dia de romper Hoje é o dia de romper Recebo aí Na tua casa Na tua família Aleluia É um som de Deus É um som de Deus Eu te amo Eu amo Eu amo te louvar Senhor Canta comigo, vai Senhor Eu não vou Me perder De ti Dos meus lábios Nunca sairá Um sim A tudo aquilo A tudo aquilo Que desejar Ocupar O que? O teu lugar Dentro de mim Porque sou O povo Escolhido Eu sou Propriedade Eu conheço Tua voz Quando chamas O meu nome Sinto a minha alma Estremecer Eu parago Em minha vida Glória Do Deus De Israel Não me curvo Ao pecado Levando a bandeira Prefiro ser fiel Minhas vestes Já vêm Não vou me contaminar Com manjares Com altares Que não servem pra te adorar Eu quero te adorar Deus Que sem ser Não vou me torrer Não vou negociar Vou me manter de pé Não abro, vou dar o sol Ser vida Por fim Guardando minha fé Aleluia Eu carrego Em minha vida Glória Não me curvo Ao pecado Levando a bandeira Meu filho Ser fiel Minhas vestes Já vêm Não vou me contaminar Com manjares Com manjares Com altares Eu quero te adorar Minha essência vem de Deus Não vou negociar Minha comunhão com rei Vou me manter de pé Guardando minha fé Guardando minha fé Eu sou o tempo e o santo, o Espírito de Deus deve viver Não provarei os manjares do mundo, de qualquer maneira eu não vou ficar Eu não sou daqui, o céu é meu lugar, não me concordo com a iniquidade Eu não colero de Isabel, estou amado contra a Babilônia Revestido pela animadura de Deus Eu sei se além, não vou me corromper Minha comunhão do rei Eu não vou me corromper Servindo até o fim, guardando minha fé Não vou me corromper Até a volta do Senhor, eu quero estar de pé Aleluia Aleluia Sairá um sim a tudo aquilo que deseja Ocupar o teu lugar dentro de mim Porque sou povo escolhido Eu sou propriedade particular Eu conheço tua voz Quando chamas o meu nome Sinto a minha alma estremecer Eu carrego em mim Eu carrego em mim a vida glória do Deus de Israel Não me curvo ao pecado Levanto a bandeira, prefiro ser fiel Minhas vestes de Deus de Israel Minhas vestes já lavei Não vou me contaminar Com manjares, com altares Que não servem pra te adorar Minha essência vem de Deus Não vou me corromper Não vou negociar Minha comunhão com o rei Vou me manter de pé Não abro mão da unção Servindo até o fim Guardando minha fé Eu carrego em mim a vida glória do Deus de Israel Não me curvo ao pecado Levanto a bandeira, prefiro ser fiel Minhas vestes já lavei Não vou me contravinar Com altares, com altares Que não servem pra te adorar Minha essência vem de Deus Não vou me corromper Não vou negociar Minha comunhão com o rei Vou me manter de pé Não abro mão da unção Servindo até o fim Guardando minha fé Aleluia 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 Eu sou o templo santo O Espírito de Deus habita em mim Não provarei os manjares do mundo De qualquer maneira Eu não vou ficar Eu não sou daqui O céu é o meu lugar Não me conforme com a iniquidade A clareza mentira Eu não tolero sem saber Estou armado contra a Babilônia Revestido pela armadura de Deus Minha essência vem de Deus Minha essência vem de Deus Não vou me corromper Não vou negociar Minha comunhão com o rei Vou me manter de pé Não abro mão da unção Servindo até o fim Servindo até o fim Guardando minha fé Aleluia Não vou me corromper Não vou me corromper Não vou negociar Aleluia Vou me manter de pé Não abro mão da unção Servindo até o fim Guardando minha fé Guardando minha fé Aleluia 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 Feche os teus olhos neste lugar E eleve o pensamento nas alturas E pela fé toque em Jesus Mas pra isso é preciso O romper da multidão A tua cura acontecerá Quanto tempo esperou Eita, não pare agora Apenas um toque irá mudar O destino de tua vida A tua história Eu creio Jesus, o filho de Davi Está passando aqui Faz curar Pois a virtude Oh, coisa linda Toque agora Estenda a mão O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui O romper a multidão E toque nele O Todo-Poderoso está aqui O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está, meu Deus Estenda a tua mão E toque nele Ele vai te curar Chame a atenção do Mestre Com tua adoração Toca nele pela fé Ele vai parar E vai liberar virtude Pra você Creia nisso Em nome de Jesus Um certo dia Uma mulher Já não tinha esperança Ela Você pode estar assim também Olha Ouviu falar o nome de Jesus Esse nome poderoso Que curava E ele ainda cura A esperança Ela voltou Pois naquela hora que Jesus passava Mas existia uma multidão O que que ela fez? Ela rompeu O corpo dele E foi curada Eu creio Jesus O Filho de Davi Está Esse é o meu Deus Até a orla Faz cura Pois a virtude Toque agora Estenda a mão O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Robe a multidão E toque nele E toque nele O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão E toque nele Ele vai te curar Ele vai, Ele vai curar você O Todo-Poderoso está aqui O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Robe a multidão Robe a multidão O Todo-Poderoso está passando aqui Estenda a tua mão Ele vai te curar O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Ele faz Ele ainda é o mesmo Ele altera o teu milagre O teu milagre O teu milagre Eu creio nesse Deus Aleluia E toque nele Ele vai te curar Receba a mão O teu milagre Me xingar Ele está aqui Ele está aqui Aleluia Aleluia Glória a Deus Vai haver festa no céu E vai ter anjos voando E a igreja de Jesus Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo Se prepare meu irmão Para com Jesus E perder a direção E perder a direção A igreja de Jesus Ninguém mais vai encontrar Foi arrancada daqui Eita Já está com Jeová Quem vai? Quem vai? Vai haver festa no céu Eu vou E a igreja de Jesus Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo Vou abraçar Se prepare meu irmão Se encontrar Vai haver festa no céu Eu vou Em nome de Jesus E você vai também Aleluia Naquele grande banquete O noivo Vou abraçar Se prepare meu irmão Para com Jesus Se encontrar Eita Fogo santo, santo folho Fogo consolador É o que está descendo agora Fogo santo do Senhor Fogo santo, santo fogo Fogo santo, santo fogo É o que está descendo agora Fogo Aí na tua casa também Meu irmão Dá lugar aí Este fogo é poderoso É fogo É que o nosso sal Vai queimando o pecado Desfazendo todo o mal Igreja Muito fogo vai nascer Até o crente gelado Diz aí Vai ser feio Eita glória Aqui tem glória Glorifica, irmão Vai assim, ó É glória É fogo e um som É fogo e um som Aqui tem glória 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 Eita glória É glória Que sobe Glória É fogo e um som É tanta glória Eu vejo glória Aqui tem glória É glória 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 Sobre o altar Só ouço glória 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 Em toda igreja Faz o tempo abalar É tanta glória Eu vejo glória Glória É glória 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 Sobre o altar É muita glória 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 Em toda igreja Deus está neste lugar Tira a mão do bolso Pra adorar Sim, ó Glória Deus está aqui Glória E vai operar Glória É só você glorificar Glória Está caindo aqui Glória Sobre este lugar Glória Sinta esse fogo te queimar É fogo de Deus, meu irmão Glória Deus está aqui Glória E vai operar Glória É só você emprestar um pouquinho pra Jeová, meu irmão Glória Está caindo aqui Glória Sobre este lugar Glória É muita glória De Jeová Vale um glória E adeus Aí Aleluia Já na alva luz Do dia Lá estava a cena Que me impressionou Um anjo preso Na mão Na mão de tanto Ele insistiu O anjo me tocou E abençoado Ele foi Eu quero ouvir Eu quero ouvir Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Não vou sair daqui Não vou sair daqui Tocar Tocar Não posso mais ficar sem te sentir Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus Sobre Sobre mim Eu não abro mão da unção de Deus na minha casa Na minha vida Sobre os meus filhos Diga isso A unção de Deus Quando invade a nossa vida Faz toda a diferença Não largava Não largava Não largava o anjo Ele muito Ele insistiu Não sairia Dali Sem sua bênção Na mão De tanto Ele insistiu O anjo lhe tocou Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Eu profetizo hoje Essa nova unção Na tua casa Na tua vida Em nome de Jesus Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Diga comigo Sobre mim Sobre mim Sobre mim Preciso de uma bênção Isso vai Sem ela Eu não vou Não vou sair daqui Quando o Senhor me tocar Sente, sente, Senhor Sente, sente, Senhor Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Ter-te Preciso de uma bênção Não vou resistir Oh, aleluia Não vou sair daqui Não vou Eu não abro mão Sem te sentir Nada vai impedir Sobre mim Ao som de Deus Sobre mim Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Vamos lá Obrigada meninos Obrigada meninas Obrigada pelo carinho Obrigada MK Obrigada Vidal Toda a equipe da 93 Obrigada Andréia Eu amo muito vocês Deus abençoe Edinho Obrigada Obrigada Catita Rebensão A Bruna O Rodrigo Que estão aqui Me acompanhando Obrigada De coração Aleluia É bom demais Estar aqui A Jaque também Que me maquiou Me deixou linda Maravilhosa Glória a Deus Valeu, Senhor Deus Não rejeita Oração Oração É alimento Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Basta somente Esperar O que Deus Irá fazer Quando Ele estende Suas mãos Quando Ele estende Suas mãos É a hora de vencer Vai Então ouve Simplesmente Louve Não importa Louve Louve Deus Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espíritos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém Ele vai fechar Ele trabalha Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite Ou de dia Pega as suas mãos Sua benção Chegou Pode ser Canta Com muito louvor 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 A gente precisa entender O que Deus irá fazer Eu te amo Deus Quando Ele fica em silêncio É o que está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Louve, louve, louve Tá chorando Louve, louve, louve Precisando Louve Tá sofrendo Louve Não importa Não importa Louve Invade o céu Deus vai na frente Abriu o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém Ele trabalha Ninguém abre Ninguém abre Ninguém fecha Só o Senhor pode fazer isso por você Erga Comece a cantar Com muito louvor Aleluia Isso, canta comigo, vai Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Louvor Aleluia Aleluia Glória 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 A Ele A Ele A Glória Honra O louvor Para todo o Senhor Amém Eita, Glória Aleluia Aleluia Casa, canta com a gente também, vai Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você vem Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênçãos Ele tem Pra te dar Recebe aí Você tem que lutar Pra acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use a tua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não veis que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Não diga que a vitória nunca vem Porque a vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em tua frente está Deus abre o caminho Nesse mar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é teu O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos teus E você vai passar Eu creio em Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos teus Isso é pra quem crê Quem é o homem Que teve o poder De andar Sobre o mar Quem é ele Quem é ele Que pode fazer O mar se calar No momento em que a tempestade vier Ele vem com toda autoridade E manda calma Quem é o homem Que teve o poder De fazer Israel Caminhar Por entre as águas do mar Vermelho Esse caminho No meio do mar Do outro lado Com os pés enxutos O que? Então solta a voz pra adorar Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem Só ele Abre o mar Não tenha medo Irmão Se atrás vem Para Deus vai te atravessar E você vai Retoar O hino da vitória Toda vez Primeiro tiver que passar Chame logo esse homem Para te ajudar É nas horas mais difíceis Pode te ver Pode chamar esse homem Se passares pelo fogo Não vai te queimar Aleluia Que o mar atravessou E no nome do Senhor O hino De vitória Do outro lado Cantou Aleluia Vou seguir Vou seguir Os passos de Jesus Quando o crente Está firme Nos pés do Senhor Ele passa pela palma Cantando Cantando louvor O crente não deixa a cruz Mas leva até o fim Se carimbe-o ao seu lado Ele não sente não Se carimbe-o ao seu lado Por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos Para proteger Vem guardado desse jeito Desistir Porque Não desista Não desista Não desista não Nós somos cidadãos do céu Seremos arrebatados daqui Aleluia Eu vou ver o Senhor Passe a passo Aleluia 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 Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estornar Não queria voltar Só pra ver o meu bem Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo, Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estornar Não queria voltar Só pra ver o meu bem Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo, Senhor Para sempre cantarei Aleluia 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 Se imagina do céu Cantando no grande coral É faltado É o Senhor É o Senhor É o Senhor Amém. 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 Amém.